Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Fofocando e cá estou eu para trazer as melhores desta semana especialmente as mais faladas do Big Brother portanto deixem-se ficar daí do início até ao fim e não esquecer que no próximo sábado vamos ter aqui especial eleições antecipação, portanto até já, a seguir a abertura Uma vez mais, boa noite a primeira vez esta semana novamente já é a segunda semana consecutiva mas estou a preparar algo inédito para esta nova temporada a sexta temporada consecutiva que irá estrear a sair à primavera assim lá para a partir dos dias 17 de Março quando irá terminar esta quinta temporada e portanto estou a preparar coisas novas é esperar para ver porque vai valer a pena fiz já separadores logotipo novo portanto já não vai ser este logotipo fofocando e portanto é mesmo esperar durante estas duas semanas houve aqui várias fofocas polémicas que foram faladas tais como por exemplo o Big Brother outras nem tanto sobre isso mas vamos começar aqui por ordem crescente começamos então com a nova contratação TVI que é Francisco Monteiro que irá fazer parte do leque de apresentadores da TVI ambos sabemos que a Fanny Rodrigues não irá sair do Sumos Portugal tão cedo porque apesar do seu contrato estar prestes a terminar a TVI vai continuar com esse contrato ela própria referiu no domingo que nada vai acontecer para sair do Sumos Portugal portanto esta contratação do Francisco Monteiro não sei quando é que irá ser mas deve ser para breve para aumentar as audiências da TVI já que falamos em TVI TVI é a televisão mais vista em Portugal peço desculpa desde quinta-feira parece-me é quinta-feira não é? é deve ser se não for passa a ser desde sexta-feira que estavam gostosos à espera para saber Jandira Dias já tem trabalho e casa graças à antiga concorrente do Triângulo portanto esta foi uma notícia também avançada por nós no entanto é de dizer que ficamos contentos por esta notícia estar aqui partilhada por todas as páginas porque é uma notícia boa, positiva e acima de tudo que deixou muitos portugueses aquém de o que é que iria acontecer agora Cristina Ferreira e João Monteiro estão prestes a estar juntos novamente no entanto está a chegar aos últimos dias de Cristina Ferreira nos 2 às 10 e portanto vai estar basicamente 7 meses longe da TVI não sabemos se ir a fazer algum programa é extra mas até lá vai fazer a Casa dos Segredos como está previsto para setembro ou outubro no entanto vai ter muito tempo para estar com João Monteiro e portanto nós estaremos cá ao par de tudo uma notícia também partilhada esta semana estes dias Bruno de Carvalho um pedido de ver e até de falar com a Helena Almeida até já não sabemos o que é que aconteceu mas nem sabemos se isto é verdade mas pronto nós decidimos publicar até porque quem for à nossa página já vê que temos pouquinhas publicações neste momento estamos com 88 publicações no nosso Instagram porque são as mais vistas ou seja as publicações que agora estão no nosso perfil são aquelas que têm mais de 10 mil visualizações em cada publicação portanto nós deixamos ficar as que têm mais obviamente aqui algumas que se destacam com 135 mil visualizações mas deixamos as que têm mais de 10 mil visualizações em cada publicação portanto em destaque nós temos a grande final que é no dia 17 de Março deste mês e também temos já neste sábado quem vai vencer as eleições de 2024 portanto este é um especial este sábado a não perder às 20 horas e 30 visto que domingo vai haver as eleições e obviamente que não podemos estar aqui porque ou as pessoas vão estar a ver quem é que vai tomar conta do nosso país ou a ver um duem como eu a fazer fofocando portanto é isso basicamente é isso então Maria Botílio Muniz está prestes a regressar ao 2 às 10 portanto ainda não sabe a data definida mesmo mas sabemos que é neste mês de Março portanto parecer mais ou menos vai faltar uma semana e pouco ou nem tanto não sei agora André Lopes e Érica estão Érica Silva estão assim em confronto está a dividir a casa entre dois lados do lado de Érica temos por exemplo Ana Barbosa e do lado do André temos toda a outra casa tirando a Ana Barbosa mas a Ana Barbosa tenta se meter do lado do André que é para depois ir contar a Érica portanto na minha opinião quem é que está a mentir não sei muitos são aqueles que dizem que será o André será não será não sei mas na minha opinião deve ser a Érica porque ela está assim de vítima como diz o Savard vou usar as palavras dele e depois aproveita-se muito da situação portanto eu acho que a Érica neste caso eu acho que deve estar a mentir ela própria já iria fazer as malas para sair hoje porque hoje há a expulsão entre Helder André Ana Barbosa e também Érica portanto um deles vai abandonar hoje o jogo da casa mais vista de Portugal portanto na minha opinião eu vou deixar para mim ou é Ana Barbosa ou é a Érica mas devido sei lá que o Helder fique é isso que importa para dar ânimo à casa agora vamos à última à última não à penúltima Márcia Soares foi anunciada como embaixadora de marca histórica Tetley Portugal portanto isto foi uma notícia ontem que aconteceu portanto muitos parabéns à Márcia Soares e agora como última fofoca do dia antes de nos despedirmos é Bruna Gomes recebeu o recado já de Bernardo Souza que é casava já portanto ela vestiu-se com um vestido novo é que vocês estão aí a ver no vosso ecrã portanto foi essa a publicação que ela fez e ele obviamente que logo reagiu eu cá rever-a-se no próximo sábado às 20h30 com um especial eleições portanto não se esqueçam de deixarem o vosso like se inscreverem aqui no canal e peço desculpa por ter estado assim afastado um pouco aqui deste conteúdo mas é que eu ando a preparar nova temporada que irá estrear já brevemente também em Março ando a preparar tudo para que seja uma temporada estreada em grande portanto bem haja para todos e até sábado às 20h30 tanto aqui no Youtube também como no canal Mel5043 vocês sabem podem seguir nas redes sociais através do que Arcovo está sempre no meu canal no Youtube portanto bem haja para todos até o fim da sábado já nos pode seguir nas redes sociais incluindo o site estamos no Tik Tok no threads em site da UX Youtube onde pode assistir aos nossos programas e ainda no Instagram venha fazer parte da nossa família e acompanhar o melhor programa e conteúdo de fofocas em Portugal atenção comissões de festas câmaras municipais e juntas de freguesia se desejam proporcionar um grande espetáculo ao vosso público vamos dar-vos três sugestões Elvio Santiago Ficou tudo combinado Ela vai seguir agora Falta o papel assinado Nosso amor vai-se embora Agatha Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está? Ou Alexandre Faria Bandida Tu és bandida Acreditei Na paixão proibida Contacto direto 913301018 Ou 919168825 Aguardamos a vossa chamada Olá a todos Eu sou o Luís Martins Hoje estou aqui Na Maissão Natural Herbanária de Felgueres Para quem não conhece Hoje vai poder A passar a conhecer Esta herbanária Tem vários produtos Como vocês veem Atrás de mim E hoje vamos conhecer Um pouco Do que é Esta herbanária E do que é que vende Esta herbanária Além de vender Só suplementos Alimentares Naturais Também faz Vários tipos De massagens E outras coisas Como o raking Outras coisas Que podem verificar Nas nossas redes sociais Tanto no Facebook Como no Instagram Estamos sempre Ao par de tudo E sempre a trabalhar Para sempre Os nossos clientes Perceberem O que é que É mais rápido e eficaz Já sabes Esperamos a sua visita Aqui Ou nas nossas redes sociais Ou através do site Está mesmo Tudo à mão De querer Portanto Esperamos Por si Venham conhecer Herbanária Mais são natural Em Felgueiras Noite linda Noite linda Céu de lua Vem dançar Vem ser minha Noite quente Me enfeitiça Ação Beijar Beijar Apertai Apertou Provocai 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 Obrigado.